Eu cheguei aqui em 1977, tem 43 anos que eu moro aqui no Campo Lúcio. Cheguei aqui e ainda era o famoso gogó. Nessa época, quando eu cheguei aqui em 1977, a violência era bem maior do que hoje. Houve muito crime, inclusive na época de 1977 até 1980, aqui houve 5 assassinatos de mulher. Mataram o marido, mataram a esposa. Não dá mal de jeito, mas hoje quando acontece um crime no Campo Lúcio, é mais essa turma jovem que se envolve pelo caminho errado. O fim é assim, essas pessoas que entram na droga, mas não é mais que aqueles crimes de antigamente. Você já teve alguém na sua família vítima da violência? Sim, meu sobrinho. Meu sobrinho foi agora recente, foi em 2013. Contando mais um pouquinho assim, ele era envolvido? É, ele era envolvido com um negócio de droga ainda. Eles mataram aí no sítio e tocaram fogo. Caram gasolina e queimaram. Eu fui achar com 5 dias. O que o Machado eu fui ver aí, fazer o inteiro dele. Aí ele era do meio. E vem modificando. Ele tinha 5 mil habitantes naquela época, hoje tem 20. 5 mil habitantes. Desde essa época eu moro nesse mesmo endereço aqui. Hoje o povo está mais ou menos calmo. Pode dizer. Porta aí eu ir lá para a sua família. M тиAllah que passa assim... Isso aí eu vou admitir! Agora o specificallyили que dá pra você!